Música Olá, eu sou a Aline Martinez, gerente administrativa da agência MUND e estamos fazendo esse vídeo para falar um pouco mais sobre a nossa parceria com a NCBA em Dublin. A NCBA é a nossa parceria mais sólida na Irlanda, pois eles estão no mercado há mais de 6 anos recebendo estudantes através de agências do mundo inteiro. Nós, a NCBA, trabalhamos em conjunto para proporcionar ao estudante a melhor experiência possível com o seu intercâmbio. Vamos deixar os sites da agência MUND e da NCBA aqui embaixo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato que ajudaremos vocês daqui do Brasil ao lado da Irlanda. Se o viajamento é sua paixão, a duvelhamento é sua destino.